Ah, não posso ficar nem mais um enquanto como você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em mim, já será Perder esse trem que sai agora às 11 horas Só amanhã de manhã Não posso ficar nem mais um enquanto como você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em mim, já será Perder esse trem que sai agora às 11 horas Só amanhã de manhã Ardeira, tem outras coisas Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Não posso ficar nem mais um enquanto como você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em mim, já será Perder esse trem que sai agora às 11 horas Só amanhã de manhã Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Aqui no nome Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Sou amigo único Sou filho único Sou filho único Information Bom, aqui nós vamos estar Tudo template Compostela Interim Carlitos Macodível